A minha amizade da empresa é bastante boa. Eu me sinto bem. Meu nome é Rony, trabalho no PMS, Rony. Já tem seis anos e meio na parte do retoque. Depois de polida, da pedra, da metade, vai pro retoque. Lá é a parte que a gente finaliza o granito pra ir pra expedição, pra chegar a um verdadeiro destino. A gente vem, vai conhecendo mais pessoas, né? E tem bastante gente. E na parte do galpão, eu conheço todo mundo. É legal.